Povo lindo que vocês assistem esse canal, estamos aqui com um episódio fenomenal, incrível e lindo do nosso querido Fábrica de Idiotas, que ele voltou a fazer pó playtime da zoeira e dessa vez a bizarra escola da professora Adelaide ele faz muita zoeira, ele faz muita coisa louca, já trouxe bastante vídeo dele aqui ele manda muito bem na edição e faz muito meme esse tipo de carinho então vamos ver o que ele aprontou dessa vez estou bem curioso porque ele manda muito bem então pessoal, deixa o gostei e se inscreve no canal, ativa o sino vocês não perdem nada acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender muito obrigado já por estarem assistindo e vamos ver então a bizarra escola da professora Adelaide Adelaide, é a senhora Adelaide né, ele já fez os nomes né, meu Deus do céu, vamos embora está aqui para nós vermos a Paiassada 2, que ele inventou o Fábrica de Idiotas inclusive vai na descrição que o vídeo vai estar lá e atenção você que é de Campinas e região, quero falar para vocês um negócio bem legal vai inaugurar no centro de Campinas, mais especificamente na rua General Osório 1285 vou até escrevendo aqui, que é a Panini Experience a Panini Experience vai ser um lugar bem interessante que vai ser como se fosse uma experiência desse CXP o ano todo é um negócio muito legal que tem atrações e bem coisas interessantes de, sabe, novidades do mundo geek animes, mangás e tudo mais, que é coisa bem legal, de coisa da Disney, coisa da Marvel é bem legal o lugar, especialmente para a gente poder ir lá também vai ter podcasts, também vai ter RPG de mesa, vai ter muita coisa legal e eu estarei lá na inauguração hein, dia 18 de maio estarei lá também né, para quem quiser ir lá me ver, bater uma foto, aquela coisa toda estaremos na Panini Experience, para a gente poder ir lá também se encontrar um pouquinho, bater uma foto e também ver as novidades que a Panini está trazendo para a gente lembrando que é um lugar muito da hora, que é uma experience que você vai ver novidades vai ver coisas legais do mundo geek, muito massa, muito legal e bem no coração de Campinas dia 18 de maio, não perde tempo, vai agora e anota, vai abrir a 1 da tarde o negócio vai ser bem da hora e vai ficar ali sabadão né, a inauguração né, da Panini Experience vai ser bem legal, conto com vocês lá, se vocês forem de Campinas e região cola lá para nós, pelo menos tocar uma foto né, bater um abraço, aquela coisa toda né eu acho que eu falei, tudo divertido, mas vocês entenderam vai lá na Panini Experience, rua, deixa eu lembrar, General Osório, 1285, na Conceição no coração de Campinas, vai lá, que eu vejo vocês dia 18 de maio, pra vocês verem, tá bom? Então, 3, 2, 1, foi. E deixa o gostei, escreve no canal aqui também aí ó, povo pagará do Rio Grande do Sul, vocês vão passar, vai passar, vai passar, vai passar pode ficar em paz gente, vai tudo melhorar vai dar certo, vai dar certo E olha lá, onde nós paramos Caralho, que pra... Que isso? Agora deu caralho mesmo Que isso? Que isso? Oh, oh, oh O negro O negro? Ai, que que é isso? Ai, ai, ai Corre, meu filho Corre, meu filho Que isso? Não! Rasbioteca Quase que eu não saio dessa convida Agora eu tenho um momento pra finalmente poder respirar Ai, eu tomo uma aguinha Ih, não vou não O gato passando ali Cara, eu capeta em pessoa, meu amigo, tá maluco? Olha só catnap Gato em forma Capeta em forma de gato Porque paciência tem limite E eu não aguento mais essas brincadeiras suas Que é catnap no dia mais fraco dele Af, já começou a lacração no mundo dos games Você é menina? Que que é isso aí que você tá olhando na sua mão? A lacração no mundo dos... Gente Que isso? Nossa Boa Caralho Que comigo é assim? Que isso? Você é doido? O cara é bom demais Tem que respeitar Saúde Aos inteligentes Saúde Olha o mini rum rum aí Tem que ser o mais graça do dinheiro, filha da puta Eu, eu, eu Calma aí, pop play time Eu vou te abraçar até você escovar Que isso? Eu pop play lula? Luli Vem aqui, safado Vem aqui Vem ficar quieto aí, senão eu te macho Que isso Não, não, solta Mas o que é isso? Vem passar sua língua na porta do meu cu também Vem passar uma saia com o príncipe Meu Deus, o long game play 2 Que viagem tá acontecendo neste momento? Parece que a batida de trem machucou nós dois Você tem algo pra me dizer, pop Você merece uma explicação Oxe Cadê a explicação? Cadê a explicação? É verdade, é a explicação Ela só vai falar depois Falou, eu vou ver e te aviso Que isso? Nós dois temos muito o que conversar, pop Pode ir amigo nessa boca Começa a abrir nessa boca Deixa eu ver se eu entendi Quer dizer que na verdade você não é a verdadeira vilã E que você só é mal compreendida Eu não sou sua inimiga Mas eu não posso te deixar sair Aí é fácil, né? Aí é fácil A cabeça da Kissy Missy tá cheia de nostalgia Ondas cerebrais Eu zerei todos Eu zerei todos os vezes que eu sou Só que depois de toda essa história que você me disse Estou convencido de que você é uma boa pessoa Mas mesmo assim Eu duvido Eu duvido Ela sai inocente de tudo, né? Não fez nada de errado Vocês que te virem com os teus problemas Estão achando que eu sou palmandado igual o meu mano CJ É sim Não liga mais pra mim quando eu estiver jogando fufa Parece que a pop já... Não entendi nada do que aquela maldita explicou Ela fala muito rápido e eu tenho TDAH Paralho, mané, vai tomando cunha, não Vai entrar aqui na minha casa, mané Comer o meu... Paralho, explicação da pop Eu... Entendi Oh meu Deus, o que foi que eu fiz? É a pop falando que escolher o pior cara pra salvar o bagulho Imagina o caos que deve ter rolado aqui Bem-vindos ao primeiro dia de aula, crianças Vocês devem estar muito felizes e empolgados, não é? Sacabou mal Cheguei aqui, já tive que encontrar uma bateria Eu vou fazer o Bully Bully 2 Gente, se a Rockstar não faz, nem faz aí, ó Pô, playtime Aí deu caramba, meu Pois é, rapaziada Acho que eu esqueci de tomar conta em média de esquizofrenia Ah, eu vou te falar A mulher toda cúndrica, quietica, arrebentada Mal parida, filha da mãe Toda torta, toda troncha E é impressionante Eu não vou nem citar o nome dos peão da minha equipe Mas os caras ficaram Ai meu Deus Ai meu Deus Essa Delight Core E aí eu fiquei assim Mas, gente Esse povo é complicado É o povo que gosta de Toitica, né? É o povo que gosta de Ballora Vou falar uma coisa pra vocês É o povo que gosta de Circus Baby É o povo esquisito Tenho medo, viu? É assim Eu estou com medo da equipe do Core Hoje eu tenho medo A equipe do Core Eu estou um pouco esquisita hoje Eu estou com medo É que na verdade Eu tenho um rostinho bem comum mesmo Dá pra reconhecer de longe Como você está? Linguiça toscã Gato arrombado Gato arrombado Isso aqui na mão do pobre É simplesmente um tesouro É verdade Vamos para o X20.1 Não, eu ia virar Ia virar a primeira lan house Do ponto ali, vi Lan house é abrir de novo no Brasil Essa professora está doidinha Para socar forte Um caderno inteiro De 50 matérias dentro do meu É verdade Pessoal gosta de uma mulher louca, né? Vou te falar uma coisa Você é nas malucas É estranhamente bizarra Olá, aluno Aperte meu botão I guess you wonder where I've been Ai, eu vou falar uma coisa Rapaz, não sei porquê Mas isso aqui me lembrou Do final do capítulo 2 Sim Seja lá o que for Vamos ativar sem medo Do chavinho Vai, chave Vai, fé nas malucas, não é, irmão? Ei, 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 ei Ué, achei que a doida iria Vir que nem um pitbull pra cima de mim Confesso que isso foi meio broxante Por que será que ela não se mexe? Será que bugou? Ah, não Agora você percebeu, né? Mano, era literalmente ela só vir e me matar Não sei pra que toda essa baitolagem Olha só como o pai pensa à frente do tempo Vou deixar ela aqui nesse canto Pra ficar o mais longe possível de mim Quando eu for correr Não, menino, você é um otário Vem tranquilo Vamos lá, né? Você nunca irá me alcançar Vai, tonto Vai, tanso Deixa eu ir logo antes que ela nos alcance Ali, ó Ali, ó Ali! Peraí, prof Vou ter que olhar Profe Ah! Peraí, prof Peraí, prof Peraí, prof Eu vou lá na diretoria Vou finalmente me livrar dessa professora Puxa, puxa Ela tem hacks A professora tá no vídeo de chave Gente, olha o que eu consegui fazer Deixei ela presa dentro de uma cadeira E agora a trouxa não tá conseguindo sair E aí, vai? Meu Deus do céu Como essa bicha é insistente, viu? Oh, meu Deus, o que foi que eu fiz? Cancela o CPF dela de uma vez por todas Deu ruim pra ela Acabou os chips da galera toda Mais zero Mais zero Zero Mais zero Tenho que admitir Essa foi uma demonstração De uma péssima maneira De ir de arrasta Oh, meu Deus O que eu fiz? O que eu fiz? Isso aí é muito bom Ele colocou O Kratos Tem uma dublagem Ai, tem uma dublagem maravilhosa Do Kratos Eu não sei Parece que ele puxou O cara puxou A avó Ou a tia dele E falou Ô, avó Lê essas coisas aqui pra mim Aí lá Então Kratos pulou Do ponto mais alto da Grécia E aí, toda hora Zeus Eu vou acabar com você, Zeus Ele tá falando baixo, sabe? Tipo, grita baixo Essa dublagem é muito boa Meu Deus do céu Maravilhosa Segue meus manos Felizmente eu ainda estou vivo Para continuar fazendo Ah, não Mas, enfim Não 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 Ah, não Voltamos Não Por favor Faz isso não Eu quero a minha felicidade de volta Eu quero a minha felicidade de volta Eu quero a minha felicidade de volta Eu sou menos triste Tentando não achar tudo uma bosta Mas isso aqui Isso aqui Me faz querer cometer um p... Ah, lavei Vamos cagar na minha boca Ah, 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 ah Cara, essa é outra pessoa da minha equipe Que eu não gostava Ai, eu quebrei muito Oh, meu Deus Ai, cara É aquela coisa de você quebrar a expectativa Do jeito que Ai, nossa, mano Que maravilhoso Ai, eu até chorei, game Obrigado, fábrica de idiota Você escritou meu coraçãozinho desse gordo aqui Talvez eu tenha que fazer um ponto dessa feira Então você, deixa o gostei Escreve o canal do Ativo Ciro Pra você pagar O seu jeito do meu coração E eu vou parar um pouco aqui Porque o bagulho foi louco Vai lá na descrição Pra você dar a força pra esse menino Que ele merece, tá Ele merece trazer o resto desse negócio Por favor, fábrica de idiotas Traga Pelo amor de Deus Muito obrigado, gente Muito espero de vocês E até a próxima Nossa, fazia tempo que eu não ia desse jeito Socorro